A variedade gala está pronta para ser colhida. A produtividade é muito boa, comparado com a nível nacional, nós estamos com a mesma produção do ano passado, em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas, talvez até um pouco menos, inclusive em função de que a região de Vacaria e Friburgo teve muita seca e a fruta não está com um calibre muito bom, então ela está com uma fruta miúda. Os palmares de palmas estão com mais fruta que o ano passado, então eu sempre falo, se a gente tiver o mesmo preço do ano passado, o produtor esse ano vai ter um faturamento bem melhor do que o ano passado, um faturamento bruto. E isso é importante para nós produtores, porque o ano passado não foi muito bom. A quantidade de frutos por macieira surpreende os produtores. Isso se deve aos tratamentos que foram necessários por falta de horas de frio e, claro, a polinização. Se viermos de um inverno muito ruim, a gente tem que ser proativo com relação a isso, ficar sempre cuidando do tempo e o que acontece com o tempo. Então nós fizemos mais aplicações de produto para o pegamento e aumentamos o número de colmeias por hectare nos palmares. Por exemplo, trabalhávamos com 3, 4, passamos para 5 em alguns palmares e até para 8 colmeias por hectare em outros palmares. Então você tem um fluxo maior de polinização. E deu resultado, porque realmente a planta está com bem mais carga que o ano passado. A estimativa de safra para 2020 entre as duas variedades, Fuji e Gala, é de 10.500 toneladas em 400 hectares de área cultivada. Existem muitos palmares novos naquelas áreas dos que foram erradicados porque não produziam mais e estão entrando em produção. Leva até dois anos para chegar à produção total. O volume de mais de 10 mil toneladas é tido como ótimo para a área, fruto de excelente qualidade de primeira linha. Isso remunera bem o produtor e bom para quem tem emprego e renda garantidos durante a colheita e classificação da maçã. Se tratando de emprego, em 50 hectares, que é o caso desta área, mais de 70 pessoas para dar conta da colheita. Aqui para o município de Palmas é uma atividade importante pela criação de emprego que proporciona, quer dizer, mantém muitos produtores em áreas pequenas porque a maçã é um produto de valor agregado. Então, em uma área pequena você tem um valor agregado. Muitas famílias sobrevivem disso. Muitas famílias sobreviveram. Obrigado.